Ela tá ali, só de joelhos aí no chão. Olha a situação dela aí. Pode, você tem que resolver, não vai ficar assim, não. Não, pode, eu posso. Pode sim, o senhor é dele. Não for governo que propõe o senhor, ele pode. Só tem um pouquinho de calma pra gente poder resolver, tá bom? Só tem que, se você estiver em calma, se você estiver em calma, a gente vai resolver. Não pode fazer, é o tomoço, tá bom? Pode, só tem. Vamos, só tem um pouquinho de calma que a gente vai resolver. Olha, tá bom. Não, minha mulher, tem que, em joelhos aí. No caso, a reclamação é qual? Só pra gente... Minha mulher tá com trabalho de passe, ele tá de joelhos ali no chão, cara. Ninguém resolve. Não, mas a gente vai parar de virar pra cá. Já estamos em... Porra, só assim. Se for preciso, eu vou cá. Mas, acabou. Tem outras pessoas também. Eu sei, senhor, mas olha, comparando com o concurso, eu esqueço que minha mulher tá. Tem, senhor, mas pagou bem aqui. Todo mundo precisa, mas a minha mulher tem estado virado. Eu sei disso, mas também... A vida é tão pequeno, socorro, então não vai dar suzado de resolver. Pelo amor de Deus, cara. Não, não precisa isso. Aqui não precisa, tem... Pode não receber atendido. Não tem que acabar lá na cena atendida. Aqui, senhor, por favor. Acompanha aí. Se meu peixe precisar, eu tô com a filmagem. Não, eu tenho que passar a gente, senhor, porque... Não, mas foi só que ele resolveu. Não, 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 não. Eu vou ficar calado. Eu tenho que falar, meu irmão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.